Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Alô pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que tem criado aí muita confusão na cabeça das pessoas, que é um assunto simples. Sócio é ON. O vídeo podia acabar aqui e todo mundo aceitar isso e estava resolvido. E seria o mais fácil. Preferencial foi criada para o majoritário poder vender a ação sem perder o controle da empresa. Para isso que criaram o PN. Quando criou a bolsa no Brasil, bota a ação da bolsa. Eu não, depois eu vou perder o controle da minha empresa. Então criou-se a PN que você pode vender a ação da sua empresa, ganhar dinheiro e não perde o controle. Mas ninguém vai querer comprar essa ação. Então vamos enrolar com alguma coisa. Aí inventaram esse negócio de prioridade no dividendo, que não serve para absolutamente nada. E se a empresa quebrar, tem prioridade receber, mas não vai receber nada, porque se a empresa quebrar, o último na fila são os acionistas. Não é que basicamente o direito de voto em assembleia faça uma grande diferença. O que faz diferença é você ser realmente sócio, ter participação no resultado econômico da empresa. Você só é sócio mesmo com ON. Quando você tem ON, você tem a mesma ação que o majoritário. Ah, mas o majoritário tem PN também. Pode até ter, mas ele tem a maior parte das ON, senão ele não seria majoritário. Se você tem uma ação que é diferente da que o majoritário tem, a sua chance de ter problema é muito maior. E pior, se a PN não tiver tag along, que muitas não têm, aí sim você não tem proteção nenhuma. Tag along te protege no caso de troca de controle. Se o tag along for de 80%, você recebe 80% do que o majoritário recebe por ação. Se for de 100%, 100%. Toda ON tem no mínimo 80% de tag along, se for do novo mercado 100%. O que não quer dizer que quem é sócio tem ON está garantido. Não existe garantia. Você pode ser prejudicado da mesma forma, pode haver problemas da mesma forma, você tem que avaliar a governança como um todo, você tem que diversificar, você tem que se proteger. Nada é garantido, mas você tem que colocar as probabilidades a seu favor. Então, esse trabalho aqui é para progressivamente ir educando as pessoas para esquecerem PN para ser sócio e só comparem OEM. Sócio é OEM. É isso aí, pessoal. Um abração. Esse vídeo é uma cortesia da Baster.com. Para acesso ao conteúdo completo do site, acesse Baster.com e seja um Baster Blue.